O assassinato do trabalhador negro George Floyd em Minneapolis, nos Estados Unidos, desencadeou uma onda de revolta impressionante nos Estados Unidos e agora vai se espalhando inclusive para outros países. Chegou na França, por exemplo. São vários dias de protestos que rompem a noite. Já tem mais de 40 cidades que decretaram toque de recolher e se envolve cerca de 50 milhões de habitantes dos Estados Unidos. Há quem afirme que é a maior explosão antirracista da história recente, desde a década de 60. Para entender essa explosão de revolta, essa justa explosão de revolta, estou aqui com um amigo, grande amigo, Juarez Xavier. O Juarez é professor da Unesp de Bauru, é coordenador do Núcleo Negro da Unesp para Pesquisa e Extensão, NUP, e é também, para nosso grande orgulho, integrante da Unesp do Conselho Consultivo do Barão do Tararé. O Centro de Estudos de Mídia do Barão do Tararé sempre está lá conosco, antes da pandemia, nas atividades que o Barão promove. Juarez, brigadão por você ter aceitado. Eu sei que você está, você já me relatou aí que está a 200 por hora. Haja reunião virtual, haja reunião remota. Obrigadão por você ter topado esse bate-papo para tentar entender esse quadro, beleza? Obrigado, o prazer é meu. Então, vamos nós à luta. Então, diante desse quadro, o que explica essa onda? É o racismo estrutural existente nos Estados Unidos, casado já com os efeitos deletérios destrutivos da pandemia do coronavírus, seja do ponto de vista de mortes, de desemprego, de precarização. Casado também com os ataques constantes, com a excitação desse fascínora do Donald Trump. Isso é um fascínora, ele tem como o ídolo dele, o Bolsonaro, esse vira-lata sarnento aqui no Brasil, gosta muito do Trump. É a junção disso? O que explica essa onda, Juarez? A bola está contigo. Meu Deus, é tudo isso, tudo isso misturado e um pouco mais. Se observa, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, tanto os mecanismos de coerção e persuasão do Estado, eles foram abertamente racistas. Você tem, por exemplo, um mecanismo de coerção brutalmente votado contra a população negra. Há um ponto de inflexão nesse mecanismo, que são os anos 70. Nos Estados Unidos, o presidente Richard Nixon, a partir de uma orientação política que ele passa a ter, ele deflagra a guerra contra as guerras. E esse é um ponto de inflexão muito importante, porque na época as drogas, desculpa, as drogas elas não eram tão importantes na época, era um problema secundário, mas ele transforma num problema central. E esse processo, ele cria mecanismos brutais nos Estados Unidos. Primeiro, é a militarização da polícia. Ela passa por um processo brutal de militarização. Ela passa a adquirir equipamentos do Exército. Surge a SWAT e surge todo esse processo de militarização. Segundo, há um recrudescimento do sistema legal. Tem a regra dos três crimes. Então, crimes banais, às vezes, que são cometidos por jovens e eles pegam prisão perpétua. Isso levou ao maior encarceramento em massa da juventude negra na história mundial. Os Estados Unidos têm a maior população carcerária do mundo e parte considerável são de jovens negros. Para se ter uma ideia, de cada cinco homens negros, pelo menos três passarão pelo sistema carcerário nos Estados Unidos, o que mostram os dados. É uma coisa assustadora. O terceiro fator é que a polícia passou a ser muito mais abertamente agressiva. Há um colega meu da Universidade do Texas, em Austin, que ele diz que a própria Ku Klux Klan falou que, depois dos anos 70, ela perdeu a função porque a polícia assumiu essa função. A polícia passou a ser um braço armado dessa sociedade racista norte-americana. E há o caos social, o problema social do agravamento da pobreza. A população negra passou por uma situação muito séria a partir de 2008. A crise financeira habitacional afeta profundamente essa população. Há um estudo muito interessante, feita pela Raquel Rouni, que ela mostra isso. Esse processo de financiarização do capital internacional e a intervenção dele no campo da habitação provoca seriamente a população pobre pelo mundo afora. E nos Estados Unidos é a população negra. Já havia um processo grande de desindustrialização. Por exemplo, cidades com grande presença negra, como Detroit, Chicago, começam a perder as indústrias e você começa a ter uma massa de desempregados, você passa a ter um problema muito sério. A questão da droga. Há uma linha de pensadores norte-americanos que defende a ideia de que o FBI cria uma política de incentivo das drogas entre a população negra para desarticular a ação política iniciada nos anos 60, pela nação do Islã, pelos panteras negras, que tinha uma perspectiva mais revolucionária de ação política contra o capitalismo. A presença da droga é um fator importante entre a população negra. E há um fator fundamental que é a construção de uma política segregacionista aberta. Nos Estados Unidos, a segregação racial nunca foi propriamente um problema, mas ela se torna muito mais agressiva a partir do discurso do novo presidente da República. Há um fator importante, ele vem substituir um afro-americano, o Obama, que, a despeito de ser um homem também do sistema, a presença de um negro na Casa Branca e os problemas que ele traz para o debate, como a questão do encarceramento, a questão do acesso universal à saúde, provoca um incômodo muito grande nos setores mais conservadores e reacionários dos Estados Unidos. E o Donald Trump entra fazendo uma campanha contrária a essa, uma campanha abertamente de extrema-direita. Nem o Nixon chegou a fazer uma campanha com as mesmas características do Donald Trump. E o Nixon era o extremo da extrema-direita nos Estados Unidos até o período dos anos 70. O Donald Trump, ele avança nessa direção, ele elege três temas fundamentais para esse debate, a questão cultural, a questão de gênero e a questão étnica-racial. Então, isso aflora muito mais a questão racial nos Estados Unidos. E, por outro lado, você tem um processo de organização política importante que vem se dando nos Estados Unidos. A despeito dessa violência toda, há setores que vão se organizando. O movimento Vidas Negras Importa, Black Lives Matter, eles começam a ter uma ação política importante. É importante observar que são três jovens afro-americanas, intelectuais, ativistas, que começam a ter um processo de organização muito forte junto à juventude. Os intelectuais norte-americanos começam a radicalizar na denúncia do racismo. Então, você tem, por exemplo, o Corn West apontando que os Estados Unidos, o capitalismo dos Estados Unidos, chegou no limite, que é necessário superar essa forma de organização da produção, juntando o debate do questão racial com a questão de classe. Tem a Angela Davis, que vem num discurso radical na mesma direção, questionando o que ela vai chamar das violências interseccionais, o patriarcado capitalista supremacista branco. Então, tem uma onda de intelectuais, de agentes políticos, de esportistas. Eu queria entender melhor isso. Você pega o Lebron James, por exemplo, ele é praticamente de uma geração que foi alimentada, pelo exemplo, do Muhammad Ali. O Muhammad Ali, quando começa seu processo de radicalização política nos anos 60, entende o que é o racismo nos Estados Unidos, se associa à nação do Islã, fica íntimo do Malcolm X e entende que aquele processo de convocação de jovens negros e hippies para lutarem no Vietnã é uma forma de desarticulação da oposição, da resistência à oposição nos Estados Unidos. E você tem uma situação que esses jovens atletas, jovens milionários, pela primeira vez você tem uma massa de jovens negros milionários falados pelo mundo, a partir do esporte, da arte, da música em especial, eles enfrentam também uma situação de supremacismo e racismo na sua formação. Muitos deles passaram pela universidade com duríssimos enfrentamentos. A universidade é um espaço privilegiado, particularmente nos Estados Unidos, no mundo afora, mas nos Estados Unidos, onde você forma os quadros, que vão dirigir o Estado, o mercado e a sociedade. Então, o enfrentamento que eles têm junto a essas comunidades é muito forte. Depois, no esporte, eles vão vendo isso no dia a dia. Eu me recordo de como alguns atletas, no passado, falavam que ia chegar numa cidade do sul dos Estados Unidos para disputar uma liga internacional, ou de basquete, ou de beisebol, chegam numa cidade, dificuldade de se instalar, ou um ódio material quando eles saem do prédio para poder andar pela cidade. Então, tudo isso vai alimentando uma juventude de atletas que passam a ter uma visão política muito mais crítica em relação a isso. Então, os Estados Unidos é um caldo de cultura em toda essa situação que fez com que a população negra decidisse, num determinado momento, dizer não para aquela lógica de segregação brutal. O dado novo que me parece importante destacar é que sempre foi um objetivo, em especial dos militantes dos anos 50 e 60, em especial o Luther King. A necessidade de você formar nos Estados Unidos uma ampla massa da classe média branca antirracista. Sempre foi o grande objetivo que se tinha nos Estados Unidos. nos anos 60 eram mais os religiosos, judeus se organizaram e apoiaram essas ações, os batistas brancos também se organizaram nesse sentido. O que nós temos visto agora é um elemento novo. São jovens brancos que foram criados nesse caldo de violência brutal, que compraram um sonho americano de igualdade, liberdade, prosperidade, que nunca foi entregue e começam a se radicalizar no sentido de se associarem às ações políticas da população negra. Eu tenho a impressão que aqueles movimentos anteriores, o culpa ao Wall Street, a crítica brutal ao capitalismo global segregacionista, também criou uma base política para a participação desses jovens brancos. E eles estão na linha de frente. Em algumas cidades fizeram um cordão de proteção aos ativistas negros, estão sendo presos em massa, em especial em Nova York e em Chicago, e não abrem mão dessa participação política. Então você tem uma crise econômica brutal, você tem um processo de segregação brutal, você tem a intensificação do racismo estrutural e do racismo institucional e você tem, do outro lado, uma juventude negra fundamentalmente, uma juventude branca, uma participação ativa no enfrentamento, creio eu, ao racismo, ao capitalismo e ao patriarcado. O dado positivo que nos parece desse movimento e a natureza nova que ele tem é de juntar uma base de ação política muito mais concreta nesse sentido. Nos anos 60, era fundamentalmente a população negra e um grupo de liberais brancos que apoiaram. Agora você está vendo uma massa de jovens também frustrados pela situação que o país atravessa, também descontente com a ação política da extrema direita, que vão para o campo de batalha e fazem o enfrentamento da mesma forma que os negros estão fazendo. O que me chamou a atenção mais extraordinário foi o fato de eles criarem uma barreira de proteção aos ativistas. Isso eu achei extraordinário. A polícia não vai matar jovens brancos com assistência da televisão. Eles não vão... O efeito seria talvez o efeito que teve na Guerra do Vietnã, da classe média branca, ver seus filhos sendo mortos pela televisão na hora de jantar. Eles não querem ter esse mesmo efeito. E acho que a juventude sacou isso, utilizou essa estratégia inteligentemente e tem sido um apoio importante à luta política dos Estados Unidos nesse momento. Excelente quadro, Juarez. Eu já vou emendar uma coisa que você já sinalizou um pouco aí. É impressionante esse volume, essa densidade que foi adquirindo. Aí a gente olha para o Brasil, para o nosso Brasil, e vê o racismo estrutural violentíssimo, que tenta se disfarçar como inexistente, mas um racismo violentíssimo, agressivo. Esse racismo, você pega, teve a morte agora nos Estados Unidos, mas agora, recente, duas crianças assassinadas pela PM do Rio de Janeiro de forma brutal. Você vê esse governador do Rio de Janeiro estimulando, dar tirinho na cabeça. Aí você vê a vitória desse fascista Jair Bolsonaro, parece que abriu a tampa do esgoto. Os racistas estão aí, estão à vontade. É a negação do politicamente correto e as barbaridades que eles dizem por aí. Você mesmo foi vítima numa universidade, uma das principais universidades do Brasil, de provocações racistas. Aí fica sempre uma pergunta, quer dizer, esse grau de organização, de mobilização adquirido nos Estados Unidos não se repete no Brasil. O que explica isso? Tem uma explicação para isso ou não? A gente está tentando descobrir isso a partir das pesquisas, do ativismo negro. Tem um dado que eu acho importante, Miro, que houve uma mudança muito grande nesses últimos 40 anos da luta política do movimento negro. Sempre quando você olha para trás, você vê uma situação sugêneris no Brasil. Dos 11 milhões de africanos escravizados pela América, pelo mundo afora, 4,8 milhões vieram para o Brasil. A grande massa vem para o Brasil, de 1550 a 1850. Você tem um processo brutal em relação a isso. Quando se deflagra o processo de organização do Estado brasileiro, muito interessante isso, o fator negro era um fator importante. Quando a família real chega no Brasil em 1808, que deflagra esse processo de organizar o Estado brasileiro, se pensa na Constituição, tanto desse mecanismo de coerção e persuasão, era um antinegro. Em 1808, quando chega a família real, cria-se as escolas de medicina, de Salvador e do Rio de Janeiro. Elas foram a base da construção do chamado racismo científico no Brasil. As ideias do darwinismo social, da antropologia criminal, que contaminaram a política do Estado brasileiro naquele período, foi muito forte, de 1808 até o período de 1888, no período da abolição. A escola de medicina, a escola de direito, elas vão constituindo um pensamento que penetra profundamente o Estado brasileiro. Profundamente. Isso até 1930. E, na minha opinião, ainda não está totalmente superado. E você cria um mecanismo brutal de coerção que tinha no elemento negro o fator de repressão. Você vai construindo um mito para formar o Estado brasileiro, e quando chega em 1864, quando é declarada a Guerra do Paraguai, você institui esse mito. Não existiu o exército brasileiro, ele passa a existir a partir desse mito e constitui seus mitos. Uma das práticas que eu acho mais exemplar de que o que foi o Estado brasileiro no século XIX, um Estado antinegro, foi a Guerra de Canudos. Quando você pega a ação do jovem exército republicano em Canudos, eu acho que ali estão todos os elementos desse Estado brasileiro. Foram mortos 25 mil pessoas no sertão baiano. A visão racista do movimento era muito precisa. A ideia é que eles eram monarquistas, atrasados. Herdeiros do 13 de maio precisavam ser varridos da face da terra. Essa era a ideia. A brutalidade sem tamanho. Os homens foram mortos e degolados. Os jovens foram mortos e degolados. As mulheres foram estupradas e partes arrastadas para o Rio de Janeiro. E depois vão criar as moradias que nós conhecemos hoje como favela. A favela é o nome de uma planta do sertão baiano. Então, ali o Estado brasileiro, que começa a ter um processo de construção em 1808, ele ali está fortalecido. A sua musculatura está toda plena. É um Estado abertamente proto-capitalista, supremacista branco, patriarcal e brutal. É um Estado com essas características. Quando abre o processo de imigração, a população europeia que chega a partir de 1870 vem praticamente substituir os negros no mercado de trabalho, na força de trabalho. De 1870 a 1930, quase 3 milhões de europeus chegam no Brasil. Quase a mesma quantidade de africanos escravizados nos três séculos anteriores. Então, no curto espaço de tempo, essas pessoas vêm e ocupam o espaço dessa população. Nas áreas principais, há uma pesquisa interessante feita por um pesquisador da PUC, mostrando que nas grandes manifestações operárias, 17, 18, 19, você quase não vê negros. Você quase não vê negros. Então, você quase que importou para o Brasil uma classe operária. Abre-se o processo do século XX, o fenômeno mais importante econômico do século XX, é a criação da classe média. Quem vai formar a classe média? Fundamentalmente, são os descendentes desses europeus que chegam a preocupar esse espaço na produção do Brasil, em condições muito duras, muito duras, mas em condições melhores do que os africanos que estavam aqui. O Jessé Souza faz uma observação importante desse período. Você vai criar uma classe média que vai ter acesso absoluto ao capital econômico, ao capital cultural, ao capital social e ao capital político. Então, você passa parte do século XX concentrando esses capitais num grupo muito pequeno de pessoas, que a anatomia é fundamentalmente branca. Quando chega a ditadura militar, isso se torna ainda muito mais complicado para a população negra. A ditadura compra a ideia, reativa a ideia da chamada democracia racial, proíbe os dados de divulgação da situação da população negra, o senso da ditadura civil-militar não tinha elementos para você poder identificar a população negra. Por isso tem aquela história, quando vai fazer o levantamento, tem mais de 130 classificações para não-branco na sociedade brasileira. E você chega, no período dos anos 70, nessa situação. Há, eu acho que também um dado importante, o capitalismo começa a perder fôlego, começam a se instituir as políticas neoliberais, o Chile, que é um grande laboratório disso. E é nesse caldo de cultura que surge o movimento negro moderno. Em 1978, o movimento negro unificado contra a discriminação racial, ele é um ponto de inflexão nessa situação. Porque, pela primeira vez, você tem a identificação de um problema da situação do negro, não são os negros, mas a forma com que o Estado organizou e criou o mecanismo do supremacismo branco no Brasil. Esses são os problemas. E a população negra está apartada desse processo todo. Havia a experiência das lutas de libertação na África, que vai até os anos 70, a experiência dos panteras negras nos Estados Unidos, as lutas políticas dos jovens na França, no México, no próprio Brasil. Então, todo esse caldo de cultura faz com que o movimento negro unificado, que surge naquele período, traz uma nova visão. De lá para cá tem se criado uma nova perspectiva. O que é importante observar é que, quando esse novo movimento negro surge, a população negra é tida como minoritária no Brasil. Ela é tida como minoritária no Brasil. Aí vem os anos 80, um processo de debate político democrático. Há um fator que eu acho sempre importante, a democratização fez com que os governos democráticos passassem a discutir a situação do negro a partir de dados. O governo herondina, quando abre os dados sobre a situação da mulher negra na saúde, é um escândalo. É uma coisa assustadora. Assustadora. Mais tarde, o governo Franco Montoro, com o Conselho da Comunidade Negra, os dados sobre educação, sobre trabalho, vão tornar... Os dados vão desmontando a fabulação da democracia racial. É no Rio de Janeiro, e depois o governo Brizola faz a mesma coisa. Vem a Constituição, há criminalização do racismo. É um outro salto. Nos anos 90, são os momentos... Os anos 90 é o período em que você começa a experimentar as políticas públicas. Começa a discussão, por exemplo, da terceira conferência contra o racismo em Durban. Então, tem 95, tricentenares zumbidos palmares. Há uma participação política. Os partidos de esquerda começam a montar os seus departamentos de negros. As centrais sindicais começam a discutir a questão negra. O movimento de mulheres começa a ter essa percepção. O movimento de mulheres negras surge com uma força extraordinária. Essas políticas começam a ser adotadas num contexto totalmente adverso. E nós chegamos a uma situação muito louca. O Brasil, a partir do século XXI, vai adotar as políticas públicas de enfrentamento ao racismo, adotado nos anos 60 nos Estados Unidos. Adotado nos anos 40, 50 e 60 na Europa. Com um dado, Miro, extraordinário. Lá em 40 era a minoria, o movimento negro. Você chega agora no século XXI, 54% da população brasileira se declara negra, preta e parda. Então, há uma mudança substantiva de compreensão da questão racial. Você sai há 40 anos de uma situação de reconhecimento de minoria por uma situação de maioria social. Eu até tenho defendido que é a tecnologia política mais importante que o movimento negro contribui para as mudanças e transformações sociais no Brasil. Construir um estatuto de maioria social marginalizada, segregada, que vai ser a base das grandes mudanças políticas sociais no Brasil. Mas isso cria uma deformação tão profunda que o Brasil é um dos poucos países no mundo que cria política de ações afirmativas para a maioria social. No mundo inteiro, essas políticas são para minoria. Nos Estados Unidos, era 12% da população. Você pega essas políticas na Alemanha, Inglaterra, França, Espanha, Portugal. Era para minorias sociais. Na Índia, que você teve uma maioria grande por conta dos segregados. Mas você cria uma deformação brutal. Que você tenha uma maioria que precisa e políticas públicas para poder ingressar no Estatuto de Cidadania. Então, nesse processo de construção, cria-se também, na minha opinião, uma consciência negra difusa. A gente sai de uma consciência negra de minoria para uma consciência negra difusa. Eu gosto de chamar que é uma percepção percebida de ser negro. Você começa a perceber, por exemplo, nas ações políticas da CUFA, o discurso negro. Na indústria cultural dos jovens artistas negros, o discurso negro construído nesses 40 anos. Nas ações políticas, o discurso negro. O que eu acho é que nós estamos num momento em que nós precisamos transformar essa percepção percebida de ser negro no Brasil numa percepção real. Uma percepção real. E não é um processo fácil. É um processo demorado, longo, em que você precisa construir. O Lênin dizia, sem teoria revolucionária não tem revolução. Você precisa construir uma teoria que atenda a essa perspectiva de uma população negra. Você precisa criar mecanismos que tenham musculaturas próprias para poder fazer o enfrentamento. Então, eu acho que nesses 40 anos nós estamos avançando nessa direção. Se vai demorar ou não, é difícil fazer previsão. Não tem bola de cristal para essas coisas. Mas há uma mudança profunda de qualidade e quantidade na ação política no movimento nesses últimos 40 anos. E acho que traz nessa ação política, nessa experiência, um aprendizado importante para o Brasil. Nós começamos a observar que você não vai pensar uma solução de transformação profunda no Brasil sem considerar o fator negro, que é a maioria social da população brasileira que vive em condições adjetas, de absoluta vulnerabilidade social. E quando você pensa a partir dessa nova perspectiva do movimento negro interseccional, que é o enfrentamento ao patriarcado capitalista supremacista branco, você chega a 80% da população. Então, acho que o grande desafio é transformar essa percepção percebida em percepção real. É entender que o assassinato de João Pedro é tão sério quanto o assassinato de George Floyd. E os dados são assustadores. O Atlas da Violência, que é editado pela equipe do IPEA e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, trabalha com dados de 2015, 2016 e 2017. 2017 foi publicado em 2019. É assustador, Miro. São 65 mil homicídios em 2017 no Brasil. 65 mil homicídios. Desses, 71% são de jovens negros. Desses, são de jovens negros. E a percepção que a gente tem é muito pequena. E há um dado importante que estou vendo nos Estados Unidos, que talvez seja uma lição importante para nós. Essa construção dessa percepção não é só um exercício dos negros. É o enfrentamento ao racismo é o exercício dos democratas, dos progressistas brasileiros. É importante também que a população branca brasileira compreenda o seu papel nesse processo. Entenda o seu papel nesse processo. Eu vi hoje um cartaz em Nova Iorque que eu achei fantástico. Uma menina branca, tipicamente norte-americana, branca tipicamente norte-americana, com o cartaz que estava escrito a omissão dos brancos na luta contra o racismo traz as mãos de sangue dessa população do que nós estamos vendo hoje. Então, eu acho que a mesma coisa nós podemos dizer no Brasil. Enquanto nós não tivermos um movimento democrático, de massa, branco, antirracista, nós teremos dificuldade de transformar essa percepção percebida de ser negro em percepção real. E aí numa força política concreta. Coisa que o fundamentalismo religioso tem feito. se você pega hoje, por exemplo, os dados mostram isso, as pesquisas mostram isso, que parte da população negra, feminina, a população mais violentada no Brasil estão nessas igrejas. É porque encontram um certo respiro. respiro, né? Mas o que torna essa população negra? Muitos desses jovens mortos, mortos agora, são filhos evangélicos fundamentalistas. Então, o que unifica as condições dessa população é o genocídio, por incrível que pareça. O que dá uma base de ação política para essa diversidade negra no Brasil é a morte da juventude negra. Então, eu tendo a crer, e esse é um objetivo que as organizações negras estão fazendo, teve um encontro importante em novembro do ano passado chamado Coalizão Negra por Direitos, organizações negras do Brasil, África do Sul, Estados Unidos, América Latina, aqui em São Paulo, e estiveram as meninas que organizaram Vidas Negras Importas nos Estados Unidos, eles tiraram uma agenda política e quando eles param para discutir o que é que unifica todo esse universo negro, é o genocídio, que é em escala industrial no Brasil e em escala intensa em países como os Estados Unidos. Então, a ação que eu acho que nós temos que fazer para mudar essa situação é sair dessa percepção percebida de ser negro e ingressar numa perspectiva de percepção real de ser negro. E todos nós somos responsáveis na construção disso, negros e brancos. Eu acho que é uma responsabilidade de todos nós. Joanes, pegando essa questão que você fala de percepção, percepção do genocídio, inclusive, isso ser mais visível para a sociedade, inclusive para despertar mais revolta, mais consciência, isso tem muito a ver com o papel que a mídia desempenha na percepção. Indo para a minha última pergunta, que tem mais a ver com o Centro de Estudos de Mídia, de Abarão do Tararé, como que você vê essa cobertura da mídia? Ela ajuda a ter essa percepção da realidade? Ela ajuda a construir esse movimento de indignação, de protestos, de propostas, para superar essa situação de racismo? Me chamou a atenção que, essa semana, o Budisman da Folha, que é um dos principais jornais do país, a Flávia Lima, ela mesmo criticou... É uma mulher negra. Pois é, veja que barato. Belíssimo artigo. Ela mesmo criticou a postura que a imprensa brasileira e ianque adotam na questão da violência racista nos Estados Unidos e da resposta a essa violência. Ela chegou a citar o Estadão, que é um jornal oligárquico, que na semana passada, no dia 29, estampou uma foto e a foto dizia... O texto era Morte de negro nos Estados Unidos causa violência. Ou seja, é uma coisa absurda. Ela mesmo dizia, quer dizer, é uma forma de induzir... Isso induziria a violência... Porque a violência foi causada por quem protesta, não por quem mata, não pelo Estado assassino. E ela afirma, na cobertura dos dias seguintes ao crime na imprensa brasileira e americana, a discussão sobre violência do Estado contra a população negra foi, em alguns casos, encoberta por imagens de negros ameaçadores e violentos saqueando comércios e queimando carros. A mudança de foco só reforça o estereótipo e ajuda a eliminar culpas, mantendo as coisas no trágico lugar em que sempre estiveram. A imprensa precisa estimular esse debate e mostrar que a questão central é o assassinato sistemático de pessoas negras. É isso que dá medo, não os protestos. Ou seja, ela aponta o dedo nessa questão de percepção. Como você, também como jornalista, analisa esse papel da imprensa? Quando eu participei de um encontro aqui virtual com alunos de jornalismo, e a gente discutiu exatamente isso, há um dado importante, que quando a família real chega no Brasil em 1808, ela monta as bases de coerção do Estado brasileiro, mas também estimula as bases de persuasão. Em 1808 se cria o jornal Gazeta do Rio de Janeiro, que é o primeiro jornal mentiroso do Brasil. E o que é importante é que é um jornal, a ideia que se tinha e que vai se criando no Brasil é que a imprensa faz parte desse projeto de persuasão do Estado. A imprensa faz parte disso. A cobertura, por exemplo, que o Estado de São Paulo faz a Guerra de Canudos, na época um grande jornalista, Euclides da Cunha, é assustadora. É assustadora. Todos os elementos fundamentais estão lá. Euclides, depois, tenta fazer uma autocrítica em relação a isso, quando ele escreve Os Sertões, mas a cobertura foi absolutamente assustadora. E esses debates do racismo científico estão discutindo na mídia. As propostas do Renato Kell, por exemplo, de esterilização em massa de negros e pardos na década de 10. A política de João Batista de Lacerda de promover o branqueamento e a eugenia. Mas também tinha ali a oposição. Lima Barreto, por exemplo, usa a imprensa como instrumento de crítica feroz à política racista no Brasil. De lá para cá, acho que a gente evoluiu no sentido de tornar mais sofisticada essa política. Eu gosto dessa ideia, Amiro, de que no século XX, quando você cria a classe média, você cria um mercado consumidor, ele é um mercado consumidor segregado. Em especial a partir de 1950, que você organiza, de fato, um mercado publicitário, um mercado de comunicação mais robusto no Brasil. A partir da construção do arranjo produtivo local, das empresas, das indústrias automobilísticas. Você dá um salto em relação a isso. E isso deformou, na minha opinião, o modelo de negócio do jornalismo do Brasil, que já era complicado, ficou mais complicado ainda. Você tem um modelo de comunicação social baseado na venda de espaços publicitários e não na venda de jornais e bens culturais para o público. Então, você tem a maior tiragem do jornal brasileiro. Eu falei, São Paulo, você tem 300 mil exemplares, num país de 200 milhões de pessoas. O Japão tem um jornal, um tempo atrás, que a gente estava discutindo nesse jornal, chamado Achai Shimbun, e só um jornal tinha 11 milhões de exemplares. Então, a diferença é brutal. Você tem, então, um produto cultural jornalístico que é fundamentalmente para a classe média branca, incluída brasileira, e retroalimenta esse universo. A Folha de São Paulo é lida pela classe média industrial de São Paulo, pelos membros do Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, e são 300 mil exemplares, num estado que tem o tamanho de países europeus, que é o estado de São Paulo. Então, você cria um... A Flávia já falou sobre isso anteriormente, achei interessante essa abordagem dela, consultando o movimento negro, que você tem uma cobertura da mídia que atende às aspirações culturais da classe média incluída. e, portanto, não entende o que acontece fora dessa bolha. Por exemplo, ela só vai fazer cobertura da periferia, por exemplo, quando há uma excepcionalidade, uma chacina, uma catástrofe. Então, ela conhece a periferia como fator de fatos jornalísticos trágicos. E nós estamos falando de uma população em São Paulo que tem a Zona Leste, de 4 a 6 milhões de pessoas, que é sempre visto como o outro, o outro lado, o outro lado do mundo. Então, você acaba tendo uma cobertura de fabulação, absolutamente fabulação. Não entende a realidade política social, se aliena em relação à realidade política social e, quando acontece alguma coisa na periferia, você toma um susto. Entretanto, isso é paradoxal, faz parte da dialética, isso provocou a constituição de uma coisa que eu gosto de chamar de mídia radical. que são movimentos que produzem conteúdos informativos na periferia, em várias plataformas, vestuário. Eu me recordo que teve uma época que o movimento estudantil, nos anos 80, começou a usar camisetas com slogans políticos. Essa mídia de vestuário virou uma febre na periferia. Você pega lá material com identificação sobre a questão étnica-racial, a questão da mulher e outras questões importantes. Você vê ali de uma forma muito precisa essas manifestações, essas ações. Você vê ali nas manifestações culturais, você vê no hip-hop, você vê no funk, tão criticado como ele. Eles juntam, Miro, 10, 20 mil jovens na periferia no final de semana e ninguém sabe disso. Então, essas várias mídias que estão também nos formatos como imprensa, rádio, TV, elas têm ocupado um espaço que essa mídia não tem. Têm ocupado um espaço que essa mídia não tem. Então, essa mídia constrói um mecanismo de fabulação da realidade política social da periferia, que vai sendo desmontado com confronto com a realidade e com as ações dessa mídia radical. Acho que vocês recordam no começo da cobertura da pandemia tentaram plantar a ideia de que era um vírus democrático. Infectava homens, mulheres, ricos e pobres quando morre um banqueiro na França. Os dados estão mostrando que isso é bobagem. É um vírus, uma pandemia que expôs as absais igualdades econômicas, políticas sociais e raciais na sociedade brasileira. tal qual se viu em Nova Iorque. É por isso que o Atilio Mbembe, o filósofo camaranês, tem insistido. Nós estamos assistindo, não é o neoliberalismo, é o necroliberalismo. Nós estamos assistindo a necropolítica, uma política de transformar pobres, negros, mulheres, indígenas numa população descartável. Descartável. A mídia, lamentavelmente, corporativa, não tem observado isso e tem pagado um alto preço em relação a isso. A opção de informar a classe média tem feito que esse negócio entre em colapso e, se não se reinventar, vai entrar em colapso mesmo. Até mesmo como um instrumento de comunicação para a classe média. Mas, paradoxalmente, é legal isso, tem também estimulado a formação dessa mídia radical de jovens negros, pobres, mulheres da periferia que estão inventando coisas diferentes. eu estive num encontro em Heliópolis de uma jovem menina negra de 16 anos com um filho no colo. Aí eu falei, nossa, você é tão jovem, você pensa em estudar e tal. Não quero, quero fazer universidade. A nossa revolução no Brasil vai ser fêmea e negra. A menina de 16 anos em Heliópolis. tem muito mais coisas acontecendo e acho que a gente precisa conhecer mais essas coisas, até para que a gente possa compreender que o mundo está em processo de mudança e essas pessoas também estão em processo de mudança. Eu sou pessimista na análise que a gente vive num momento de genocídio, mas muito otimista na ação. Gramsci falava isso. Eu acho que a gente avança no sentido de construir uma alternativa que, de fato, vai superar esse modelo construído por esse Estado genocida, violento, brutal, que se autonomizou da política, se autonomizou da política como pé de pato, como assassino de aluguel, como grupo de extermínio na periferia, esse Estado monstruoso, mas acho que a gente avança numa situação de superação desse Estado. Eu quero acreditar que o que a gente faz vai nessa direção com a mídia nova que nós temos. E o Barão tem um papel importante nisso, na crítica, esse modelo de mídia que reforça muito mais a segregação do que a possibilidade de mudanças sociais. Boa, Juarez. Aqui, Soma, quando você estava falando nessa mídia radical, lembrança de uma bela figura, um menino chamado Pedro Borges, que faz alma preta, que é uma belíssima experiência, belíssima experiência. Juarez, sabe que ele foi meu orientando, foi meu orientando aqui na Unesp e o Alma Preta foi um projeto de conclusão de curso. Entrou agora numa lista dos 30 jornalistas mais influentes na questão negra no Brasil. Fiquei super feliz, orgulhoso com isso. É um bom rapaz. Eles estão fazendo um belíssimo trabalho. Tem um problema seríssimo que eu pretendo recuperar. ele disse que ele é palmeirense. Essa é uma outra qualidade dele. Eu como corinthiano, eu sei disso. Sai disso. Essa é uma outra grande qualidade do Pedro. Mas ele faz parte da torcida palmeirense antifascista. Exatamente. Fez uma bela reportagem nesse domingo sobre o ato antifascista na Paulista. Juarez, por mim, está excelente. Você quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que a gente segue nessa batalha. Eu acredito que essas profundas contradições do Brasil têm gerado uma coisa nova. Eu estou muito entusiasmado quando eu vejo jovens fazendo coisas diferentes. Talvez ainda não chegou para aquele ambiente que a gente está vivendo. Por exemplo, a universidade ainda é um espaço muito conservador. Não está no processo de jornada. um jornalismo voltado para a redação. Mas eu quero acreditar que essas contradições entrarão na universidade, nesse espaço importante para a formulação da política e a gente vai inventar uma coisa nova, diferente. Eu acho que eu sou nesse sentido um entusiasta dessas invenções, inovações técnicas que a juventude tem feito, que nos aproxima e abrevia isso que eu estava falando, da mudança dessa percepção percebida por uma percepção real. Eu estou bastante feliz com o que nós estamos fazendo, a despeito de vivermos num dos momentos mais tristes da história brasileira, com a extrema direita dirigindo esse país, uma pessoa absolutamente desqualificada que dirige esse país e, lamentavelmente, com um apoio ainda consistente, em especial entre a população pobre. Vamos lutar para que isso também passe rápido na nossa história e a gente possa retomar aquele caminho de progresso, de superação da desigualdade, agora enfrentando de fato as mazelas do Estado e não só do governo, mas do Estado, porque mesmo nesse período mais democrático o genocídio comeu solto junto à população pobre. Nós precisamos superar esse status e mudar a qualidade do Estado brasileiro. Acredito nisso. Beleza, Juarez. Te agradeço muito, viu, Mércio? Passando a quarentena, vamos nos encontrar lá no Barão, lá na Rego Freitas. Com certeza. Vai ser um prazer. Valeu, Juarez. Brigadão, viu, Mércio? Até a próxima, tá? Abraço, boa sorte. Se cuida. Fica em casa. E nem pra você. Se cuida direitinho aí. Um abração. Outro, cara. Tchau.